Hugo Souza, goleiro, reserva no Flamengo e campeão nos últimos anos, e sua equipe gostaram do projeto esportivo apresentado pela Salernitana e aguardam a liberação para avançar nas negociações. O Flamengo, por sua vez, não se opõe à saída do goleiro. A diretoria rubro-negra está aguardando uma proposta oficial para avaliar.